É? Segura aqui pra mim. Deixa eu colocar aqui. Alegria do parê. Puxa, filho. Tem que ser do lado certo. Cuidado. Só água esse daqui. Pega a faca aí. Aqui, ó. E a gente já põe 100%. Esse aqui que vai falar na geladeira. Por favor. Hum. Deixa o like. Não se inscreve no canal, né? Um. Hum. Sem açúcar É um assaio de verdade Muito bom Vamos lá. Vamos lá. E, gente, é só pra informar que eu já tô melhorando. Eu já tô até sentando pra almoçar. Bora tomar açaí do grosso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.